Olá, boa tarde. Hoje temos aqui uma sessão muito alegre e me traz, que é a série da pesquisa de imagens sobre o arquivo MPT. Isto porque foi uma ideia que nos surgiu desde o início do arquivo, há mais de 10 anos. Nós, depois de termos lançado a pesquisa por endereço, para ver a história do endereço e a pesquisa por texto, descobrimos que os nossos utilizadores gostariam muito de fazer pesquisas de imagens do passado. E, portanto, foi um objetivo que, na altura, nós lançámos à comunidade e que, desde então, temos tentado sempre perseguir e que foi iniciado há uns anos atrás e que agora teve um salto enorme com a entrada do André Mourão, que eu passo a apresentar sumariamente. O André é investigador nesta área já há cerca de 10 anos, apesar do lugar jovem que ele tem. Portanto, ele já há muito tempo trabalha em pesquisa de imagens e é um dos autores do revisionista. Ele é mestre e doutorado nesta área também de classificação, indexação e pesquisa de imagens. E ele entrou na nossa equipa há cerca de dois anos e tem estado a trabalhar na pesquisa de imagens. E hoje vai-nos mostrar como é que se faz o maior serviço de pesquisa de imagens arquivadas da web do mundo. André, a palavra é tua. Muito obrigado pela introdução, Daniel. Pronto, como o Daniel já disse, trabalho no arquivo desde o ano passado, aqui especificamente na pesquisa de imagens. E hoje vou-vos apresentar aqui o processo que nós fizemos, em que passámos de um sistema que disponibiliza 22, volta de 20, 22 milhões de imagens para pesquisa, para um sistema que disponibiliza 1.800 milhões de imagens. Eu queria começar esta apresentação por vos mostrar uma página da internet como tantas outras. Neste caso específico, isto é uma notícia do público, que representa a visita de Estado à Índia do nosso Presidente da República e que não se escolheu esta página por nenhuma razão em particular, mas por ser como tantas outras. O que eu queria destacar aqui é que podemos ver que nesta página temos um título da notícia, um subtítulo, uma imagem principal que apresenta e que ilustra esta notícia, neste caso que ilustra o discurso feito pelo nosso Presidente, e depois, seguidamente, teremos o corpo de notícia. Também temos aqui outros elementos, temos uma lista de notícias mais populares, temos aqui outras informações de cabeçalho. O que eu queria destacar aqui nesta página é que há aqui uma coisa que claramente me saltou à vista e que é uma coisa muito interessante de pensar, que é a quantidade da página que é preenchida por imagens e que as imagens são utilizadas como uma ferramenta de captação de interesse do leitor e do utilizador da internet. Neste caso aqui, com a imagem grande que ilustra a notícia, que ocupa mesmo, tendo em conta os diferentes competentes, é mesmo a maior elemento visível da página. Mas temos também as imagens laterais para tentar levar os leitores a outras notícias e também umas engraçadas como os logotipos e os ícones das redes sociais para partilhar a mesma. No total, podemos dizer que estas imagens ocupam uma área significativa da página por volta até de 50%. Logo, as imagens são importantes na internet. Outra maneira de verificarmos quão importantes estas imagens são é que as pessoas as querem pesquisar. Então, eu tenho aqui um estudo, procurei encontrar aqui um estudo de 2018 que mostra a porcentagem de pesquisa divididas por diferentes sites. Temos aqui o da direita, aqui o gráfico mais à direita. A azul temos o Google, a laranja temos o Google Images e nos restantes temos outras plataformas mais pequenas e mais específicas. Fazendo aqui um agregado dos tipos de pesquisa, colocando a azul as pesquisas de páginas, por exemplo, o Google e outros motores de pesquisa de semelhantes, e colocando a laranja as pesquisas de imagem, podemos ver que, comparando desta maneira, que as pessoas procuram páginas ou imagens, por volta de um quarto das pesquisas são feitas a imagens. Como o Daniel já disse, o arquivo .pt já tem pesquisa de imagens. É bastante semelhante em termos visuais ao Google, embora existam algumas diferenças importantes. Sendo que, isto é pesquisa em dados arquivados, podemos selecionar o intervalo temporal em que as vamos pesquisar. Mas a ideia é a mesma. Qualquer pessoa pode vir ao site do arquivo, introduzir um conjunto de palavras e vai encontrar um conjunto de imagens relevantes para estas palavras. Neste caso, procurei por Cristiano Ronaldo. Temos aqui várias imagens do Cristiano Ronaldo, incluindo aqui uma montagem dele com uma cobra com uma bola na cabeça. E é engraçado vermos, pronto, a questão de pessoas em todos os textos, um conjunto de palavras e pode ver um conjunto diversificado de imagens. O arquivo .pt também tem a pesquisa de páginas, por isso podemos fazer a mesma comparação de que com a internet no geral. Fizemos este estudo, vimos análise dos nossos visitantes e descobrimos que, também no arquivo .pt, a pesquisa de imagens é algo muito relevante e importante aos utilizadores, sendo que constitui um quinto do total das pesquisas. É uma necessidade real e uma coisa utilizada. Voltando aqui um pouco à motivação por trás desta apresentação, nós recentemente passámos de 20 milhões para 1.800 milhões de imagens. E eu aqui, esta apresentação vai incidir assim sobre três temas principais, que é como é que encontramos palavras relevantes para estas imagens, como é que lidamos com a escala dos dados que nós recolhemos, para terem uma ideia, o arquivo tem 520 terabytes de dados recolhidos, comprimidos, o que dá por volta de 11 mil milhões de ficheiros recolhidos. E aqui também, a outra questão é como é que depois de termos encontrado estas imagens e estas palavras relevantes para as mesmas, as tornamos pesquisáveis. Vou começar aqui por um diagrama assim um pouco mais técnico do nosso fluxo de indexação. a ideia aqui é dar-vos uma ideia de como é que os dados passam desde que nós os recolhemos até que eles ficam disponíveis para a pesquisa. Eu não vou detalhar muito, mas o que aqui que eu preferia nesta apresentação, por ser mais simples, é que se tiverem alguma questão mais específica para qualquer um destes elementos ou qualquer um destes componentes guardassem para o fim, porque eu depois tenho, posso entrar em mais detalhe em algum deles depois da apresentação, se não entrar durante. Mas começando aqui, então, nós temos aqui os dados arquivados no formato ARC, que é um formato de arquivo muito utilizado, mesmo mais utilizado por arquivos de todo o mundo, e neste processamento nós temos aqui todos os seres escolhidos, imagens, páginas, PDFs, tudo o que posso imaginar de internet. Assim, nós da primeira fase que aparece ali representada ali pela HadoopQ, pela fila do Hadoop, que é estas imagens a fazer processadas num cluster distribuído à Hadoop, onde vamos encontrar imagens e as páginas onde elas aparecem. Também vamos efetuar aqui o processo de duplicação de imagens, que já vou descrever mais à frente. Acabando deste processo, nós temos um processo de classificação de conteúdo not-serve-for-work, porque, como nós arquivamos toda a internet, nós queremos identificar conteúdo potencialmente ofensivo para os utilizadores e fazer com que ele não apareça nos resultados de pesquisa, a não ser que o utilizador o active explicitamente. E depois deste processo, estes processos aqui são feitos em muito larga escala e em sistemas distribuídos também de larga escala, existe uma validação manual para vermos se o processo decorreu como deve de ser, se houve alguma falha de processamento e se estes estão prontos para passar para a fase de indexação no Sol da Cloud, para chegar a dos níveis para pesquisa. Então, depois desta validação manual, estes dados foram enviados para o Sol da Cloud, que é um sistema que permite fazer a pesquisa de muito larga escala, bastante rápida, que é o que vos dá as respostas quando pesquisam do arquivo em menos de um segundo e, depois de ficarem postas colocadas neste sistema, ficam distribuíveis para pesquisa. Vou então aqui começar por esta parte da como encontramos palavras relevantes para as imagens. Como já vimos há pouco, a pesquisa de imagens, para tornar isto claro, é que nós utilizamos palavras para pesquisar imagens. Então, qualquer utilizador pode chegar ao arquivo, inserir um conjunto de palavras para o que quer encontrar e os resultados apresentam imagens relacionadas com as palavras. mas, quando nós temos uma imagem, uma imagem no fundo só tem informação da cor e o que lá está, não contém palavras só por si, a imagem. As palavras aparecem nas páginas da internet. Então, como nós também já, aquele ditado, temos um ditado muito popular que uma imagem vale mais que mil palavras, mas o computador não consegue olhar para uma imagem e interpretá-la como um humano faz. Embora, hoje em dia, com as técnicas de deep learning, já está cada vez mais perto e já cada vez mais consegue fazer uma anotação de imagem mais próxima do que um humano consegue. Mas, como as imagens capturadas de internet apenas têm a informação do seu endereço, do seu URL e a data de captura. O que não é muito descritivo, ou mesmo nada descritivo, quando queremos fazer uma pesquisa por palavras. Assim, o primeiro passo de tornar estas imagens pesquisáveis é encontrar palavras descritivas para as mesmas. Voltando aqui ao nosso exemplo da página do público, vamos ver aqui a imagem principal, como já disse há pouco o Presidente a fazer o discurso nesta visita de Estado. Tem por baixo também uma legisla, que diz o nome, diz Marcelo Rebelo de Sousa e, neste caso, o nome do fotógrafo e a agência Lusa, que é de onde vem a fotografia. E também temos aqui muitas outras imagens. Temos as imagens secundárias, onde temos, por exemplo, o logotipo do público, imagens de partilha de redes sociais, as imagens dos restantes artigos, da crónica, daquele artigo do tribunal para... tribunal para outro... não sei... aceita... Ai... Ok. estou a ver isto pequeno, estava a ver a legenda, mas é relativamente a uma questão de um treino de futebol e de tribunal e também aqui uma de renovação de apartamentos. Podemos ver que nas páginas é que temos esta informação relativa às imagens, porque podemos ver que temos as imagens e o texto relevante à imagem está próximo da mesma, na página. Mas por além disso, também além destas imagens que aparecem quando nós abrimos a página, também existem ligações a imagens externas, que é um link para uma imagem externa, e cada vez mais imagens como fundos de CSS e imagens que não podemos... Aparecem por outros efeitos ilustrativos que não aparecem desta maneira normal de ter uma imagem e ilustrar algo. Analisando onde encontramos estas imagens do HTML, esta secção aqui é um pouco mais técnica, mas aqui para resumir o que é que isto quer dizer, estas aqui e MG são as imagens que nós vimos há pouco, são aquelas imagens que aparecem na página, estas imagens aqui marcadas como esta tag do A, que são as imagens Anchor, que são links para imagens externas, que é abrir uma ligação e aparece-nos uma imagem, e estas CSS são aquelas que são utilizadas para fundos e outros tipos de ilustrações. Olhando aqui para esta porcentagem que nós detectámos quando tivemos inspecionados os dados do arquivo, podemos ver que 90% das imagens que capturámos são estas imagens ditas normais, a que estamos habituados a escolher as suas páginas, por volta de 9% são links para imagens externas, e apenas 1% são imagens de CSS. Logo, aqui o importante, aqui a lição que tirámos daqui é que o importante era nos focarmos nas imagens que aparecem nas tags IMG e nas tags Anchor e que as restantes podemos escolhê-las também, mas que decidimos não gastar tanto tempo a tentar encontrar informação para as mesmas. Relativamente aqui também a estes dados, esta amostra foi retirada por nós, a partir dos dados históricos capturados desde 1996 e que, caso queiram trabalhar sobre estes dados, fazer algum tipo de análise sobre estes dados, venham falar connosco, entrem em contato connosco, porque nós temos estes dados e muitos mais disponíveis para investigadores e podemos permitir em termos de contextos de projetos de investigação acesso aos mesmos. No fim da apresentação já vou dar esta informação de contato, mas queria deixar aqui esta nota porque nós temos muitos dados e podem ser interessantes para muitos tipos de investigação, não só da área de informática ou ciência de dados, mas também da área de jornalismo e outros estudos de ciências sociais. mas aqui o problema que nós temos aqui nas imagens das páginas é que quando uma imagem é representada numa página normalmente ela tem um conjunto de metadados associados. Estes metadados são descrições textuais que são preenchidos a quando a criação da página. Estes metadados que aparecem como como texto alternativo da imagem são utilizados em caso de falha de carregamento da imagem caso haja algum problema de internet ou que a imagem já não seja disponível aparecer alguma coisa que a descreva e também para casos com pessoas com dificuldades visuais para que estas possam saber como não conseguem ver a imagem a tecnologia que usam para ver a internet lê esta descrição das páginas e permite-lhes dizer o que está o que estaria lá ou qual é o conteúdo da mesma. Então, este tipo de metadados seriam bons candidatos a palavras descritivas das imagens porque são mesmo feitos para casos em que não a podemos ver. Aqui, olhando para o exemplo que vimos há pouco podemos ver que para a imagem principal do artigo o texto alternativo é Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, poderia ser melhor poderia dizer Marcelo Rebelo de Sousa discursando na sua visita estatal à Índia mas pronto ao menos já tem uma descrição do que é que a imagem uma descrição correta do que está na imagem. O problema é que para outras imagens mais pequenas ou não que não são as principais muitas vezes quem faz as páginas não preenche esta informação. Logo, para esta imagem aqui que é do cronista que tinha uma das imagens nos artigos mais populares não é possível encontrar esta imagem porque não existe nenhum texto nenhum conjunto de metadados associados à mesma. Apenas temos o seu endereço que não é nada descritivo porque tem apenas o número identificador da imagem. generalizando isto através da mesma inspeção que fizemos para a internet descobrimos que por volta de 50% destes 1800 milhões de imagens não têm título ou têm este alternativo o que para além de ser chato para nós também é um grande problema de acessibilidade. aqui outra pequena parte é que o arquivo também providencia informação sobre como criar páginas preserváveis que não têm este tipo de problemas e que respeitam estes estándares por isso se estiverem interessados nisto também é outra coisa que nós damos informação sobre e podemos ajudar de uma certa maneira. Outro tipo de informação que podemos utilizar para encontrar estas palavras descritivas da imagem para além do texto alternativo é a informação da página. O problema é que esta informação da página estes metadados da página muitas vezes apenas descrevem a imagem principal. Como isto é uma notícia acerca da visita do presidente Marcelo à Índia o título da página apenas vai ser útil para esta imagem as restantes não são ilustradas por isto. Logo o nosso objetivo aqui é como é que vamos encontrar palavras descritivas para todas as imagens da página. Existe alguma investigação na área de como partir a estrutura de uma página de internet em diferentes secções de forma que estes possam ser agrupados em conjuntos de conjunto relacionado. No nosso caso em particular esta investigação é bastante útil porque se nós encontrarmos uma estrutura que esteja dividida visualmente como é aqui o caso da imagem mais à direita em que a imagem foi dividida em nove zonas em que tem uma página ferida em nove zonas com imagens e estas imagens e cada uma das zonas todo o texto que apareceria na zona é um grande candidato a ter palavras descritivas da própria imagem. Esta investigação utiliza a estrutura da página a estrutura HTML da página utiliza informação visual para descobrir como é que estas divisões são feitas mas nós encontramos que são bastante pesados computacionalmente e que não é possível aplicar a nossa escala de dados logo nós precisamos de um método que fosse possível escalar para os nossos milhares de milhões de páginas. Assim depois de muita investigação chegamos ao seguinte método depois de muita investigação muita leitura muita experimentação chegamos ao seguinte método. Esta parte aqui também ajuda quem está familiarizado com a maneira com uma página HTML funciona estará mais à vontade mas com o exemplo visual eu penso que qualquer pessoa consegue ter uma ideia bastante boa do que está aqui a acontecer. Então olhando para a estrutura de uma página o HTML tem uma estrutura em árvore logo cada uma das secções da página vai estar numa destas sub-árvores ou num destes ramos da árvore. Então olhando aqui imagina-nos temos uma página semelhante àquela que nós vemos do público com aqueles artigos de lado com as notícias mais populares. Então neste exemplo aqui podemos ver que existe uma caixa como estaria na página uma caixa com uma divisão temos uma imagem do Cristiano Ronaldo um exemplo que o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Se a página estiver bem formada toda a informação que está nesta página está nesta caixinha vai estar na mesma secção da árvore do HTML logo vai estar dentro aqui da mesma div e se começando na imagem formos andando para cima na estrutura do HTML vamos encontrar uma destes elementos cujo o texto que está debaixo todo o mesmo o texto deste caso do parent o primeiro parent da imagem que tem a texto no HTML vamos chegar aqui ao nível desta caixa e encontrando todo o texto que está dentro desta caixa temos aqui um bom candidato a esta legenda e a esta informação descritiva da imagem isto aqui funciona bastante bem na maior parte das páginas da internet porque as páginas costumam estar estrutradas aqui desta maneira em árvore e que os diferentes segmentos estão bem compartimentalizados logo tirando todo o texto de um segmento em princípio vamos encontrar algumas palavras descritivas o problema é que algumas páginas não respeitam assim muito bem a estrutura das boas práticas de uma página HTML e tem uma estrutura assim um pouco mais flat mais plana então o que acontece é que quando começamos a andar para cima no HTML vamos facilmente chegar ao nível em que não existe qualquer separação entre os tipos de conteúdo semântico logo quando vamos encontrar uma imagem a legenda para esta imagem vamos encontrar todo o texto da página quer dizer que andando apenas para cima na estrutura vamos chegar a um elemento mais top do HTML da página e não vamos conseguir encontrar algo específico para a imagem vamos encontrar o texto todo aqui neste exemplo que seria uma galeria de imagens num blog por exemplo um blog do blog de spot que foi um dos sites que nos deu problemas o tipo de site nos deu problemas o que acontece é como todo o conteúdo está seguido está ao mesmo nível futebol a imagem do Cristiano Ronaldo a legenda no novo futebol imagino que isto seria um diferente exposto de um blog quando fôssemos trair a legenda pelo método anterior todo o texto da página ficaria para todas as imagens o que perderia aquela parte que nós temos à procura que é as palavras serem descritivas de uma imagem assim neste tipo de páginas o que nós fizemos foi que quando detectamos que a página tem este tipo de estrutura flat que não não nos permite ir buscar o texto apenas assim da sua o texto relevante para aquela imagem andando para cima no HTML digamos o que fizemos foi então como isto é uma lista em que está tudo ao mesmo nível vamos buscar o texto do elemento que está imediatamente acima e do elemento que está imediatamente abaixo então neste caso a legenda ficaria bem extraída para as duas imagens porque todo isto aqui ordenado vindo primeiro futebol em imagem a legenda depois de novo um título em imagem a legenda para a imagem do Ronaldo vai ficar o texto imediatamente interior e o texto imediatamente seguinte para a do Messi também e assim de construção deste método híbrido que para páginas normais utiliza o método parent e para estas páginas utiliza este método conseguimos legendas que são descritivas para uma grande parte das imagens assim voltando ao nosso elemento anterior com este método vamos conseguir encontrar palavras descritivas para mais imagens da página o que vai aumentar bastante a probabilidade do utilizador do arquivo encontrar o que procura quando pesquisa então aqui outra estatística importante é que como eu há pouco disse 50% não tem o texto alternativo nem o título utilizando o nosso método nós temos já mais de 99% das imagens passam a ter informação descritiva utilizando este método de extração de legenda tendo as palavras descritivas palavras descritivas utilizando a extração da legenda assim sendo mesmo sem mais nada utilizando só a legenda a probabilidade de encontrarmos as imagens aumenta logo para o dobro porque temos o dobro das imagens com palavras descritivas relevantes para serem encontradas neste exemplo aqui para a legenda do artigo popular aparece o título da crónica do artigo de opinião e o nome do autor o que permite a alguém que esteja à procura encontrar o mesmo quando fizer a pesquisa vou então agora passar para a descrever como é que nós processamos estes 1800 milhões de imagens que correspondem àquele volume de dados que já deixei há pouco começando com 11 mil milhões de fecheiros e 550 terabytes de dados comprimidos quando eu comecei a trabalhar neste problema nós tínhamos já uma versão protótipo do sistema de pesquisa de imagens que disponibilizava 22 milhões de imagens que corresponde aqui no gráfico à barra vermelho pronto aqui no no eixo dos y temos o número de imagens e de metadados em milhões é o número de dados de volume de informação em milhões e aqui as séries representam as imagens e os metadados também já vou explicar aqui a diferença mas começando em janeiro de 2020 nós tínhamos 22 de imagens e de metadados a indexar aqui como já vos mostrei anteriormente os metadados correspondem àquela informação da página que nós traímos como uma imagem pode aparecer em mais do que uma página podemos ter a imagem a ter mais do que um conjunto de metadados a ser indexado em janeiro de 2020 apenas estávamos a utilizar uma página por imagem mas como agora estamos a fazer esta extração para várias vezes este volume aumentou bastante logo passámos de 22 milhões de imagens indexadas para por volta de 970 milhões de imagens indexadas e metadados passámos dos mesmos 22 milhões para por volta de 1800 milhões como já podem talvez prever este aumento de informação na ordem das 80 vezes é um problema para nós porque as pesquisas rápidas requerem que os índices estejam em memória mas a nossa informação esta informação toda toda esta informação gera que hajam grandes índices de pesquisa que utilizam estas palavras mas o nosso hardware é limitado logo a quantidade de informação é uma benesse de um lado porque nos permite encontrar muito mais imagens mas também gera um problema que é quanto mais sucesso tivermos na parte de extrair informação mais difícil é conseguirmos tornar indexar todos estes dados e torná-los pesquisáveis para qualquer pessoa a partir da nossa interface assim chegámos à conclusão que era necessário reduzir o volume de dados a indexar então voltando aqui ao nosso exemplo do público há uma questão muito interessante que é o arquivo da web funciona se nós recolhermos as coisas várias vezes então vou começar por dizer que 70% das imagens arquivadas nós temos são duplicadas por exemplo o simples logotipo do público aquele pequeno P que aparece no topo de todas as páginas foi recolhido pelo nós 218 vezes começando neste exemplo deste logotipo em particular em 2013 até 2020 neste período de 7 anos estas imagens são duplicadas por três razões principais que são ou são arquivadas repetidamente ao longo do tempo por exemplo recolhas diárias porque o arquivo todos os dias vai a sites de notícias e outros sites que tenham informação que há muito depressa e que beneficia de ser recolhida diariamente logo todos os dias vamos recolher a página principal do público por exemplo e vamos recolher este logotipo também temos as imagens duplicadas dentro do site por exemplo este logotipo vai aparecer em todas as páginas e também temos imagens duplicadas entre sites por exemplo aqueles ícones de partilhas aqueles botões de partilhas em redes sociais como vocês sabem são uma parágrafa que aparecem em todos os sites resumidamente e volto a dizer 70% das imagens são duplicadas logo será que com estes 70% então o que é que nós podemos fazer com esta informação então o nosso objetivo já que elas são duplicadas é de duplicar é reduzir o número de imagens que vamos indexar agregando esta informação então a duplicação vai consistir em agregar estas imagens duplicadas que são semelhantes que é a mesma imagem mas que apareça ou em páginas diferentes ou em momentos temporais diferentes em vez de indexar todas as vezes que a imagem aparece mas há várias maneiras de fazer isto como há pouco também referi nós na primeira na nossa primeira versão de protótipo só indexávamos as imagens uma vez e escolhíamos a página mais antiga em que ela aparece o problema é que isto descartaria bastante informação logo desta vez em vez de escolhermos a mais antiga decidimos fazer aqui algo que permite um meio termo entre indexar todas e indexar apenas uma que é escolher a versão indexar começando pela mais antiga começamos com base a página mais antiga em que a imagem aparece por exemplo no público seria para aquele logotipo seria a versão de 2012 em que ela apareceu pela primeira vez mas para além da informação da página que é aquela como vimos que só diz respeito à página como o título e tudo isso também vamos adicionar todos os metadados específicos da imagem como as legendas e os textos alternativos e toda essa informação específica da imagem porque é muito mais descritiva e valiosa para pesquisar aquela imagem em particular vamos juntar isto tudo naquele documento então o nosso resultado é que vamos acabar com 584 milhões de imagens mas com a informação importante e com a informação relevante todos estes 1800 milhões o que já resulta de uma redução de 70% do número de imagens a indexar já nos resolve um pouco o problema e que já nos permite lidar com esta escala e tornar a pesquisa do arquivo rápida aqui um pouco já como resumo vou aqui passar também um pouco por coisas que eu não tive muito tempo a descrever mas se quiserem posso falar em mais detalhe aqui na nossa sessão de perguntas e respostas como resumo as melhorias que tivemos desde janeiro de 2020 até o momento temos mais imagens e metadados temos informação de todas as páginas onde a imagem aparece a partir da duplicação que efetuámos e temos esta extração heurística das legendas que permite ter informação específica da imagem em vez de 50% mais de 99% das imagens melhorámos a arquitetura de indexação em que removemos algumas dependências encontramos imagens em mais sítios fizemos aqui vários melhoramentos que nos permitem um sistema mais robusto que encontra mais imagens melhorámos também o sistema de processamento de classificação de conteúdo do nosso Safe for Work ficou 7 vezes mais rápido passámos de processar 80 imagens por segundo para 500 imagens por segundo e o nosso sistema de pesquisa aquele pronto onde torna estas imagens pesquisáveis passámos de uma arquitetura em que tínhamos apenas um servidor para uma arquitetura distribuída com 4 servidores em que cada um está responsável por encontrar 146 milhões destas imagens em que mantivemos um tempo de resposta médio inferior a 500 milissegundos para por exemplo 4 utilizadores em simultâneo os nossos planos para o futuro para a pesquisa de imagem aqui já falámos como é que nós encontramos informação para as imagens e o texto para as imagens que não aparecem que aparecem nas páginas mas existem imagens que estão digamos que órfãs que é não conseguimos encontrar a página original onde esta aparece que são já mais de 300 milhões assim uma das alternativas para estas imagens poderem ser pesquisáveis a partir de palavras seria uma legendagem baseada em redes neurnais a partir do seu conteúdo outro problema que nós temos e que vocês vão descobrir se começarem a explorar melhor o arquivo e a ver a pesquisa de imagens é que por vezes parece que a mesma imagem aparece várias vezes nos resultados o problema é que esta mesma imagem não é a mesma imagem esta é a imagem é a mesma imagem mas com uma resolução a um formato diferente o que quer dizer que o nosso processo de duplicação ainda não tem em conta estas pequenas diferenças logo um dos nossos objetivos precisaria fazer a questão de duplicação de imagens que não são duplicados exatos mas são estes near duplicates que são imagens que são visualmente semelhantes mas que o seu formato em si ou o seu tamanho é diferente o outro objetivo também a mais grito prazo seria melhorar a ordem dos resultados através de avaliarmos como é que está a nossa ordem agora e vermos que características das imagens podemos utilizar para melhorar esta ordem queria deixar aqui um desafio já não tenho muito tempo para este ano mas acho que ainda seria meritório alguém tentar que é nós temos o prémio do arquivo PT em que isto é um prémio atual que primeia candidaturas de trabalhos que utilizem os dados do arquivo com até 10 mil euros e que o próximo 2021 é até dia 4 de maio e eu queria deixar aqui o desafio para que utilizassem a nossa API de pesquisa de imagens para ganhar este prémio já vou falar um pouco a nossa API de pesquisa de imagens permite acesso automático aos nossos dados permite trabalhar com esta informação a larga escala de uma maneira muito mais rápida quando eu digo aqui a API também podia ser utilizarem a nossa interface web onde isto está disponível mas que seria utilizar a pesquisa de imagens como o tema principal do trabalho que é uma coisa que nos daria muito gosto e que é um desafio bastante interessante porque como o Daniel já disse não existem outros arquivos com esta escala não existe outro sistema que nos permita pesquisar e ofereça este acesso automático com a escala que nós oferecemos disponível em todo o mundo por isso seria interessante para nós também ter isto a usar aqui é um exemplo já desta utilização é o projeto Time Matters feito por investigadores do Inesc Tech que passando uma narrativa textual um conjunto de texto vai detectar instâncias de datas e instâncias de tempo no mesmo e criar uma narrativa temporal eles utilizam o nosso API de pesquisa de imagens para ilustrar as ilustrar estas diferentes narrativas temporais que é a narrativa como é que vai acontecer a diferentes elementos do tempo logo vai ilustrar estas diferentes datas por exemplo para ilustrar aqui a data de 25 de Abril de 1974 esta imagem aqui foi retirada do arquivo da nossa pesquisa pesquisando por algumas palavras referentes ao 25 de Abril no arquivo aqui no último slide é para reforçar o que eu já vos disse nós temos nossos dados são de acesso aberto qualquer pessoa pode pesquisar sem registro e sem grandes restrições nos nossos 1800 milhões de imagens e 8 mil milhões de páginas o nosso código está aberto está disponível do GitHub para consulta as nossas APIs também estão abertas para qualquer pessoa sem registro podem consultar a documentação no que estamos aqui nestes links no arquivo.pt barra API mais especificamente da API pesquisa de imagens podem ir ali diretamente acrescentando o Image Search no fim isto vai vos levar a uma página que tem toda a informação sobre que parâmetros podem passar como é que vêm os resultados etc etc e também qualquer informação que precisam qualquer dúvida que tenham estejam perfeitamente à vontade e ao dispor de nos contactar a partir do nosso e-mail de contacto ou caso tenham mesmo já alguma questão já técnica mesmo que já tenham detectado podem abrir um issue no nosso repositório do GitHub e nós vamos prontamente ver o que se passa e dar uma resposta muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção e estou pronto para as vossas perguntas